É nóis, de volta! Nossa, dá pra ir pra frente os dançados ré aqui, velho Não tô acelerando, tô segurando porque medo da câmera cair Vai, Ney, tá lá embaixo Só acha que esse trem vai cair É, opa Só de rolé Opa Segura, peão Segura, boi bravo Quinhentos e quatro, certo? Cachoeira Aqui eu vou lá fechar a porteira Já volto Chineleta, chinelo, cadê você, meu filho? Passar a porteira Tchau 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 Aí eu fui A porra começou a correr demais pra trás Fui também pro lado Por isso que eu também bati um cupim meu filho Dei um mortal, quebrei o cupim O bagulho foi louco Procura aí XRE 300 de trilha Mortal Carpado Estilo Daiane dos Santos No paredão O bagulho foi louco Teve também a X3 tentando subir lá Um milhão de vezes Teve Eu subi no paredão, achei isso até demorando duas vezes Teve coisa de doido lá Trilha também, a gente brinca num lugar lá que é Onde que era um correo Que tá passando pouca água porque tá sem chuva, né Aí tá passando pouca água E a gente foi lá Que virou uma terra tipo uma areia Nós fomos lá brincar lá Aí A gente foi lá brincar lá Tem isso, tem a gente passa na trilha também É, grau Coisa doida demais, só um vídeo de louco Entendeu? Passar pra cá Vamos respeitar a mão E acho que o carbom rolou Eu acho que o carbom rolou Fudeu Aí fudeu Ah, eu vou acelerar aqui Prear, né, dar uma freadinha Porque Não pode correr, né Não pode mais estrada Não pavimentar Não pode mais 40 Ah, o povo querendo comprar terreno Ah, eu vim de moto aqui Porque eu sou exibido Fala assim Não compra não O que quem manda aqui é nóis Tá ali Ih, rapaz Que susto Tem um carro branco lá na frente Eu falei, fudeu Só que é reflexo do sol É prata Uh, o coração tá gelado agora Deixa eu ver aí Quantos minutos Cinco Porra Tem que comprar uma bateria pra GoPro Esse caralho Já gravei Quinze minutos Já foi um pontinho Porra, essa Black Edition Gasta bateria pra caralho Tá doido Chegamos Bom Parar aqui Vai ter controle de embreagem Mas é louco Vou a câmera Aqui assim de novo Abre a porteira Volta Vai ter que fechar Vai ter É, maluco Quase que entornou o saco Vai Nem vocês pegou, né Porque o parabriso ali tampa Ó Sem freio de mão, ó Vai Uma derraba Mas não volta Vai de novo Vou terminar esse vídeo por aqui Entendeu? Foi da hora de estar com vocês Deixa seu like no vídeo Entendeu? Taquizinho favorito E é nóis Não? Pelé é monstro Acompanha os vídeos aí Tem mais vídeos da hora também E é nóis Fui